Bora treinar? Vamos? Abre espaço aí na sua casa, que hoje vai ser um treino bem legal com essa dupla Bia Junqueira e Elisa Frigini, bem-vindas. Obrigada. Elas que são professoras de Pilates e que hoje vão aplicar toda essa questão do Pilates pensando na ativação dos glúteos. Isso mesmo, Carol. Gente, dá pra aumentar bumbum só com o Pilates? Dá. 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 Dá, porque a maior dificuldade das pessoas justamente é ativar a contração certa. Por isso que eu falei dessa forma. De ativar realmente o músculo, entendendo o que a gente tá fazendo pra que ele dê o resultado. E pensando nisso, com a questão do Pilates, eu acho que quando a gente fala de bumbum, as meninas não querem só ter aquele up, assim, aumentar, mas também levantar. Sim. O treino é esse também. É esse também, porque a gente vai trazer muito a consciência corporal de como ativar os glúteos, porque assim, não é tão simples, né? Não é só fazer, ah, esse exercício é bom pra glúteo. Não é o ser bom pra glúteo que faz ele pegar glúteo. É o jeito de fazer. E essas dicas a gente vai trazer hoje. Tem que sentir, né, meninas? Tem que sentir. Então, o espaço é todo de vocês. Bem-vindas. Mandem perguntinhas no arroba vocêbonita.tv, que a gente já começa o nosso Você Bonita da Segundona treinando com essa dupla linda. Já, já eu volto. É com vocês. A gente vai começar ajoelhados, então separem um espacinho aí. Vocês vão ajoelhar. A gente gosta de treinar descalça, dá pra perceber bastante, né, o apoio do pé e isso vai ajudar muito a gente. Então, ajoelhados. Juntem os calcanhares, pode deixar os dedos um pouquinho afastados e os joelhos também. Imaginem que tem um fiozinho puxando vocês pelo topo da cabeça. Vocês vão fazer uma intenção de abrir os joelhos como se fossem rasgar um buraquinho aqui no colchonete enquanto conectem os calcanhares. E dá uma relaxada nessa intenção. Só não deixa desmontar a coluna. Vamos mais uma vez? Abrir os joelhos fechando os calcanhares. Eu quero que vocês percebam aí em casa que essa simples intenção já traz uma percepção aqui pro glúteo no quadril. Então, relaxa. Vamos mais uma vez? Abre o joelho, fecha os calcanhares, suspendam o corpo como se fossem descolar os joelhos do apoio. Relaxou? A última vez agora. Joelhos, calcanhares conectados, coluna crescendo. Nessa intenção, a gente vai manter um pouquinho dela, tá? Pensei muito nessa intenção de crescer pelo topo da cabeça pra aliviar o peso em cima dos joelhos. A gente vai suspender os dois braços agora. Leva os braços lá pra cima e volta. A gente vai tentar soltar esse movimento nos ombros e tomar cuidado pra não despencar o quadril. O quadril tá firme, ele tá sustentando a nossa coluna. Vai liberando o ombro, libera o pescoço, relaxa em alombar. A última vez. E deu. Vamos entrelaçar os dedos com os polegares pra baixo. E a gente vai colocar aqui na nuca. E vai fazer uma intençãozinha de tracionar a cabeça lá pra cima, como se a gente fosse arrancar o pescoço. Isso vai criar mais espaço pra gente na coluna. Mantenha a intenção dos joelhos pra fora, espirala a coluna pra um lado, volta e espirala pro outro lado. Lembrando sempre de crescer. Um lado. O quadril não vai junto, tá? É a cintura que tá torcendo. Voltou. Mais uma vez pra cada lado. Espiralou. Relaxa bem os ombros. Deixa o ombro escorregar pra costela. Voltou no centro e parou. Vamos soltar os braços. E agora a gente vai imaginar que a gente vai sentar nos nossos calcanhares. A gente vai puxar o quadril lá pra trás do calcanhar, sentando. E vamos imaginar um fiozinho, ó, puxando a gente lá pra cima. Levantou. Sentou pra trás dos calcanhares. Voltou. Dois. Desacente o quadril, ó. O quadril alonga pra trás, ele abre. O corpo dá espaço pro quadril voltar. Sentou. Levantou. Pode associar os braços. E só mais uma vez. Mantenha a tensãozinha dos joelhos pra fora. E deu. Nessa posição agora, a gente vai apoiar as nossas mãos. E vamos ficar em quatro apoios. O famoso quatro apoios pro glúteo aqui. Qual que é o cuidado? Quem sente dores no punho, não deixa o corpo despencar muito lá na frente, não. Puxa o corpo um pouquinho pra trás. Deixa o quadril mais pra trás, isso vai aliviar a pressão. E não despenca o corpo em cima dos braços. A gente vai estender a perna direita pra trás. Deixa o calcanhar bem longe, como se ele fosse encostar na outra ponta aí da sala de vocês. E suspende a perna. Volta, deixa os dedos tocar no chão. Suspende a perna pra longe. E volta. Vai relaxando um pouquinho do joelho. Relaxa um pouquinho da virilha. Imagina que vocês estão levantando algo pelo calcanhar. Quatro. Suspendendo o corpo. Cinco. Seis. Sete. Só mais uma vez. Cuidado com o quadril que tá no apoio. Não deixa ele cair pro lado. E deu. Vamos dobrar esse joelho, mas a gente vai continuar com ele. A gente vai abrir o joelho pra lateral agora. Abriu o joelho pra lateral. E fechou. Abriu. E fechou. Pode ser que tenha gente que sinta esse movimento limitado. Ele pode ser pequenininho, não tem problema. O que não vale é despencar com o corpo pro outro lado. Mais uma vez. Vamos ficar? Ficou lá em cima com o joelho aberto. Estica a perna lá atrás. Como a gente começou. Desce a perna. Escorrega o joelho de volta, dobrando ele. Abre pra lateral. Estende lá atrás. Desce a perna. Dois. Continua. Abre pra lateral. Estende lá atrás. E volta. Três. Não deixa o quadril cair pro lado da base. Quatro. Cinco. Vamos só mais uma. Abriu. Esticou. Deu seis. Vamos repetir tudo do outro lado, tá? Lembra sempre que se precisar, volta um pouquinho pra trás pra descansar o apoio dos punhos. Esticou a perna da esquerda. Calcanhar pra longe dos dedos. Suspende a perna. E retorna. Sobe bem pra longe. Não espreme o joelho. Tenta dar um espaço na virilha. Relaxa o glúteo ao mesmo tempo que ele vai contraindo, pra que ele possa contrair. Mais uma vez. Dobrou. Voltou na posição, a gente vai abrir pra lateral agora. Abriu. E fechou. Abre o joelho. Não despenca no apoio. Três. Quatro. Cinco. Vamos ficar. Ficou. Esticou a perna lá atrás. Calcanhar longe. Encosta lá na parede. Desceu os dedos. Dobrou o joelho. Abriu de novo. Estica lá atrás. Longe. Desce. Dobra joelho. Dois. Lateral. Lá atrás. Encostou os dedos. Dobrou o joelho. Três. Lateral. Lá atrás. Encostou os dedos. Dobrou o joelho. Quatro. Mais duas vezes só. Aposto que vocês já estão sentindo aí. Mais uma vez. Desceu. E voltou. E agora a gente vai deitar todo mundo de lado, com o lado direito pra cima. Onde? Pra cá. Deixa a cabeça, ombro, quadril e calcanhar alinhados. O quadril vai crescer um pouquinho em cima do calcanhar, pra gente tirar um pouco da cintura de baixo do chão. Relaxa a garganta, relaxa os ombros, apoia as mãos na frente e gira o joelho por cima dos dedos. E volta. Gira o joelho por cima dos dedos. E volta. Toma muito cuidado pra não girar a cintura. Agora, é só o quadril. O quadril olha pra frente, o joelho olha pro teto. Agora a gente vai descolar a perna inteira. Descola. E volta. Descola. E volta. Continua crescendo. O joelho é um pouco mais alto que o calcanhar. Não deixa subir pelo calcanhar. A gente tá subindo pelo quadril. Só mais um. Ficou. Estica a perna lá pra longe. E cumprida um pouco mais a cintura de cima. Cuidado pra não travar demais o joelho. Descansa um pouquinho ele. O movimento acontece no quadril e aparece no calcanhar. Circula. Pequenininho. Muito espaço na virilha, muita estabilidade no tronco. Relaxa os ombros. Inverte. Parou. Dobrou. Antes de trocar de lado, a gente vai virar de barriga pra cima. Fizemos com a perna direita. A perna direita vai continuar como base. Relaxa os braços do lado do corpo. Sobe o quadril. Mantém. Firma o calcanhar direito. Suspende o joelho esquerdo pro teto. Toca no chão dos dedos. E retorna. Não deixa o quadril direito cair. Mais um. Voltou. Desceu. E tudo pro outro lado. Alinha ombro, quadril, calcanhar, cabeça. Abriu o joelho de cima. E volta. Cintura de cima comprida. Joelho cresce em cima dos dedos. Não deixa rodar a cintura. Descola a perna e deixa paralelo. E volta. Limita a subida. Limita o movimento na cintura. O quadril que puxa o calcanhar, não o calcanhar que puxa pra cima. Ficou em cima. Estica bem pra longe. Cresce mais a cintura de cima. Fica lá. Cuidado pra não travar demais o joelho. Mantém e circula. Movimento acontece no quadril. Aparece no calcanhar. Inverte. Voltou. Barriga pra cima de novo. Firmou perna esquerda no chão. Sube o quadril. Calcanhar esquerdo bem enraizado no chão. Sobe à direita. Toca. Voltou. Afasta um pouquinho o pé do outro. Mantém o calcanhar firme no chão. Suspende o quadril devagar. Um, dois, três, quatro. E desce. Um, dois, três, quatro. Continua. A cada subida, o joelho cresce lá em direção aos dedos do pé. Deixa a perna puxar o movimento pra cima. O eixo da subida está no quadril e não na coluna e nem na cintura. Agora, a subida é lenta e a descida é rápida. Um, dois, três, quatro. E desce. Um, dois, três, quatro. E desce. Um, dois, três, quatro. E desce. Um, dois, três, quatro. Fica embaixo, sobe rápido, subiu. Desce devagar. Um, dois, três, quatro. E sobe. A cada descida, vai abrindo o encaixe da perna pra fora. Repara no peito que sobe muito, não deixa. Desce. Um, dois, três. O eixo do movimento continua no quadril. Subiu. Desce. Um, dois, três, quatro. Vai subir e vai ficar. Parou. Mantém. Abre e fecha o joelho sem mexer na altura do quadril. Relaxa a garganta. As costelas deslizam por cima do umbigo. Parou. Desce só até metade do caminho. E já sobe de novo. Lembra do eixo do movimento lá no quadril. Não usa a cintura. Relaxa a garganta. Relaxa a axila. Relaxa as costas. Só o quadril se movimenta. Relaxa a sola do pé. Por cima. Desce tudo. E sobe tudo de novo. Só mais um. E deu. Vamos ficar em pé agora. Separa as pernas um pouco além do quadril. Pressão nos calcanhares. O quadril vai um pouquinho para trás dos calcanhares. Não deixa o peso lá na ponta do pé. O peso vai para o calcanhar. Relaxa o braço. Leva o quadril para trás do calcanhar, abrindo a cintura e abrindo o quadril. E devolve. Permita que o corpo se incline à frente, tá? O topo da cabeça vai para um lado, o quadril vai para o outro. Mais um. E volta. Aproxima os pés. Na largura do quadril, mantém o peso lá no calcanhar direito. Transfere o peso para o calcanhar direito. Quadril direito suspenso. Perna esquerda vai para trás. Devagarzinho, vai levando a perna para trás. E volta. O corpo é um contrapeso da perna. Cuidado com o joelho que está no apoio. Mais um. Esquerda. Peso no calcanhar esquerdo. Cresce o quadril. Desliza a perna para trás. Lembra da perna e deslizando mais para trás do que o corpo para frente. Mais um. Aproximou. E para a gente finalizar agora, vamos dar um passo lá para frente com a perna da direita. O pé da esquerda vai continuar lá atrás na ponta do pé. A gente vai descer como se fosse ajoelhar. Tocar o chão. Empurra o corpo para cima e para trás. Sente dar uma alongadinha lá atrás da perna. Retorna. Ajoelhando. Suspende. Mais uma vez com essa perna. Apoiou as mãos. Suspendeu. Projeta o corpo para trás. Apoiou o joelho. Voltou. A outra perna. Esquerda na frente. Direita lá atrás. Calcanhar alto. Apoio no calcanhar da perna da frente. Agachou. Mão no chão. Inclina o corpo lá para trás. Pés do calcanhar de trás para o chão. Retorna. Suspende com a pressão do calcanhar. A última vez. Apoiou. Calcanhar para trás. A joelha. Subiu. E ficou. Que linda. A zenda sincronizada fica super bonito, né? A gente estava aqui babando lindo nos movimentos, além de tudo. Antes de finalizar, vou fazer uma pergunta que às vezes eu acho que pode ser como conteúdo para quem está nos assistindo no seguinte sentido. O Pilates, ele tem já uma, enfim, a técnica toda e tudo que ele preza é que a gente utilize o peso do próprio corpo. No entanto, é possível aumentar essa intensidade ou acrescentar alguns itens para aumentar um pouco desse peso para as pessoas que já chegam num patamar ali e que ficou leve. É possível? É possível. Super. A gente fez aqui uma, a gente chama de técnica de intensificação. Então, na hora que a gente controla a velocidade do movimento, a gente consegue manter o músculo mais tempo sob tensão. Então, isso é um estímulo que aumenta o esforço. E por isso que vai dar o resultado pensando até na questão da repetição, né? Porque quando a gente fala de repetição pensando em musculação ou pelo tempo, é de um jeito. No Pilates é um pouquinho diferente. E o que a gente acaba acontecendo no Pilates é usando sequências, como nós fizemos agora. Então, tem a sequência e a gente está trabalhando o mesmo músculo. A gente continua trabalhando o mesmo músculo até passar para o outro lado do mesmo músculo e ainda acrescenta essas técnicas de intensidade, distância, de amplitude de movimento. Olha que legal. E por isso, acaba indo a falha o músculo da mesma forma. Exatamente. Sem que a gente acrescente peso, enfim, e utilize, né, outras coisas, elásticos, enfim, outras coisas. Senão, a gente acaba fugindo do que é o princípio do Pilates, né? Exatamente. Era isso que eu queria saber e agradecer vocês. Obrigada, viu? Lindas. Eu vou deixar aqui o Instagram das meninas para vocês. Arroba Harmônica. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Arroba Harmônica Pilates. Tudo junto, arroba Harmônica Pilates, lá no Instagram, para vocês encontrarem o trabalho e o site, harmonicapilates.com.br. Tem tudo lá. As meninas lindas, adorei a forma de explicação, a leveza. Começar a semana com esse astral, né? Obrigada, gente. Até a próxima.